Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 8 de setembro de 2019, eu estou fazendo essa gravação fora de casa, estou aqui no hotel, não sei como é que vai ser a Wi-Fi aqui. Estou retornando hoje, amanhã dia 9, é feriado em São Paulo, não vamos ter pregão, então não vai dar para fazer compra. Hoje, rapidamente, eu não vou abrir nem os indicadores fundamentalistas e eu vou fazer o aporte no Bradesco. Eu nem acompanhei como é que está a cotação dele, mas o meu objetivo é 5%, está com 4.08. Vemos aqui em renda variável, swing trade. BBDC3, eu compro sempre a ação ordinária, BBDC3, F no mercado fracionário. Então, é dia 8, segunda-feira, eu vou fazer a compra pelo dia 8 e pelo dia 9, que vai ser feriado na Bovespa. Se não me engano, pelo que eu dei uma olhadinha rápida aqui no hotel, vai ser feriado em São Paulo. Então, eu vou comprar 30, 60, 35, 70, eu vou comprar 3 ações, então. 3, BBDC3, F, 3 unidades a 35, 0,7, vamos colocar aqui para ele executar. Vamos bater a ordem e executou. Eu só vou salvar aqui nos meus dividendos para fazer o nosso acompanhamento, depois eu faço o registro ali no Excel com mais tranquilidade em casa. Então, o ativo é BBDC3, Bradesco, eu comprei 3 ações. Ah, deixa eu trazer um pouquinho para cá aqui, deslocou. Estou aqui no improviso, tá pessoal gravando, se der alguma coisa errada aí não ligue. Foi executada a 35,04, 3 ações. Aqui é a nossa compra diária, procurando sempre manter a rotina, manter a disciplina. Vamos verificar aqui, Bradesco. Bradesco, agora a participação foi para 5,5. A gente vai fazendo o equilíbrio, aportando nas outras até ficar no nosso objetivo. Ok pessoal, um grande abraço a todos. Amanhã é feriado e talvez eu faça o vídeo durante a tarde para a gente bater um papo, responder alguma dúvida aí de volta ao lar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.